Fala colecionador, tudo bom? Tudo bom com vocês, estamos aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers, finalmente voltando a trazer revisões principalmente da linha Studio Series e com um personagem que honestamente eu estava esperando demais para ter na minha coleção, já que ele é praticamente o último membro ali dos Maximals que aparece ali no filme Transformers, o Desperador das Feras e nada mais nada menos do que o personagem Rhinox, tá? Ele que, cara, quando foi anunciado, divulgado, várias fotos dele, sinceramente eu achei ele impecável por foto e tendo a figura em mãos eu vou confirmar com vocês que essa figura é uma das melhores figuras da linha Transformers, o Desperador das Feras. Bom, vamos deixar o Rhinox bem de canto aqui para a gente mostrar a embalagem da Studio Series que é clássica, né? Nós temos aqui o Rhinoceronte, bem bonito aqui honestamente, o Rhinox que aparece tão pouco no filme, que essa figura aqui a gente vai ter um dos... Eu vou olhar bem de perto cada detalhe dessa figura, já que no filme a gente não consegue ver tão bem dele, tá? Então aqui nós temos o Rhinoceronte do Rhinox, muito bonito, tá? Aqui na lateral nós também temos outra arte do Rhinox aqui e aqui do lado nós temos ele no seu modo robô, que, cara, sinceramente, olha, é uma referência muito bem feita, com um design perfeito para quem gosta de Beast Wars, né? Perceba que as cores mudaram, né, do seu projeto final, aqui nós temos um marrom muito mais destacado aqui no personagem, já na figura nós temos muito mais cinza e honestamente eu prefiro o que ficou no final, tá? São 29 passos para transformar ele e nós temos um texto em português. Rhinox se lança ao ataque para proteger o esconderijo maximal dos intrusos. Bem, temos aqui um primeiro porém dessa figura do Rhinox, cara, que ela foi projetada provavelmente no primeiro corte de Transformers do Desperta das Feras, pelo menos no primeiro roteiro, onde nós tínhamos sim uma cena onde o Rhinox encontraria o Noah e a Helena no esconderijo lá onde eles tentam encontrar, na verdade, a chave Transwarp. Tanto que nós temos uma cena no trailer, que eu vou deixar aqui na tela agora, do Rhinox dando um rugido dentro de uma caverna, né, a cena não foi para o filme, mas, pelo menos, nós temos em cenas deletadas, né, você consegue encontrar na internet essa cena onde o Rhinox encontra o Noah e a Helena lá. Vamos tirar aqui o cenário de fundo da caixa para a gente dar uma olhada de como que é esse cenário aqui do Rhinox. E, novamente, com a minha teoria dizendo que a figura do Rhinox foi projetada com o primeiro corte do filme, já que nós temos aqui o cenário dele, é a caverna onde o Noah e a Helena tentam encontrar a chave, mas lá eles não encontram o Rhinox, então, tipo, é contraditório, né, para quem compra a figura, sei lá, daqui a alguns anos e perceber que, tipo, ué, o que o Rhinox está fazendo aqui, sendo que no filme ele não apareceu nessa cena? Bom, isso, só mais para frente a gente vai ter uma ideia, agora eu vou deixar o personagem no seu cenário, porque nós vamos falar dele mesmo, o personagem do Rhinox. Eu antes de falar da figura por si só, eu preciso falar do segundo porém que eu falei para vocês que é um pouco engraçado, na verdade, e, gente, olha só, eu não sou de mostrar o manual, né, da Studio Series, mas a figura do Rhinox teve umas imagens divulgadas, né, do seu personagem e uma pessoa divulgou a foto do manual, onde tinha um erro de digitação da logo ali, que era a logo de Revenge of the Fallen. E, pasmem, rapaziada, olha só isso daqui, o meu manual também veio com a legenda Transformers Revenge of the Fallen, então, muito provável que isso daí vai ser um erro crônico, né, que todas as figuras do Rhinox vão vir com a logo trocada aqui. Bem, o que eu posso dizer em relação a isso, né, pô, cara, a Hasbro tem que tomar um pouco de cuidado com os seus personagens, tudo bem que o Rhinox aqui a gente vai comentar sobre ele, é uma figura bem legal, mas isso daqui já é um errinho aqui que, olha, não é qualquer empresa que comete um erro de digitar logo errado, sabe, enfim. Dito isso, Revenge of the Fallen Rhinox, não vi ele no filme, mas tá aqui o erro aqui que a Hasbro cometeu. Agora vamos falar do Rhinox, cara, agora vamos falar dessa figura. A figura do Rhinox, ela é impressionante, tá, essa é a minha palavra inicial pra essa figura, porque além de todos os detalhes do personagem aqui que nós conseguimos ver bem, tá, ele é uma representação perfeita, assim, do seu molde CGI, né, que foi pro filme, aqui, pro personagem nessa figura da Studio Series Voyager Class. Sinceramente, ele é uma figura muito legal de você ficar manuseando, você ficar tirando foto, né, uma figura que realmente foi feita pra você deixar uma pose bem imponente na sua coleção. Porque o Rhinox, cara, sinceramente, ele é uma figura bruta, tá, falando do seu molde em si, a Studio Series mandou muito bem no molde desse Rhinox, tanto que a maioria das peças do Rhinox aqui ao longo do corpo dele é tudo com essa textura meio de armadura, sabe, essa textura que eu vou dar até um zoom aqui pra vocês darem uma olhada, que com a luz aqui vocês conseguem perceber bem, parece meio escamoso pra dar esse destaque de tipo uma armadura. E, sinceramente, eu acho que a Studio Series mandou excelentemente bem nesse detalhe, por conta que isso tá por toda a figura, gente. Isso tá por todas as peças aqui que eram pra ser lisas, e eles colocaram essa textura que deixa a figura com uma pegada muito mais lendária, tá. Então, sinceramente, nota 10 aí pra Studio Series por ter feito esse detalhe aqui de escamas ao longo do personagem. O molde do Rhinox, né, o design dele em si no filme, a gente não consegue ver muito bem no filme, tá, é um personagem que aparece muito pouco na tela, e, sinceramente, é triste falar isso, tá, porque o Rhinox é um personagem de Beast Wars muito característico em Beast Wars, cara, eu acho que ele é um dos únicos personagens ali que se mantém 100% ali na série, então, sinceramente, é triste ver que o seu personagem em live action não foi tão bem aproveitado. Mas a galera do design, pelo menos, fez uma bela homenagem ao personagem de Beast Wars, porque, sinceramente, cara, é uma representação perfeita aqui do que seria o live action, né, essa versão realista do personagem Rhinox pras telonas. Então, nós temos aqui um personagem muito robusto, muito forte, que a gente percebe aqui que o personagem, ele tem essa força bruta. Infelizmente, nos cinemas, a gente não conseguiu ver se ele tem essa pegada de Beast Wars, de ser meio cientista, de ser meio, enfim... Eu acho que poderia ter rolado alguma cena do tipo, principalmente que nós tínhamos Rhinox e Wheeljack juntos em tela, pô. E eu acho que eles perderam uma oportunidade, sim, de não trazer esse lado característico do personagem. Mas, continuando falando do design em si, gente, ele é muito legal. Principalmente toda essa estrutura aqui que vocês estão vendo aqui na parte do tronco. Eu vou dar um zoom aqui pra gente já falar da sua Red Sculpt, que também é uma bela homenagem pro personagem de Beast Wars, porque, cara, olha só, dá uma olhada aqui na tela de uma foto do Rhinox de Beast Wars e a foto da figura aqui, como ficou no filme. Sinceramente, é uma bela homenagem. Olha, ficou muito legal mesmo. Mas, falando do molde, continuando, né, Olha o nível de detalhes que esse Rhinox tem aqui nessa parte do pescoço dele, sabe? Esse tanto de engrenagem, isso deixa a figura um pouquinho mais interessante. Eu gosto, né, quando eles colocam esses detalhes assim. Aqui a gente consegue perceber bem que as escamas que eu falei pra vocês, desse tom meio de um guerreiro já com uma história, sabe? Ficou muito legal também. As ombreiras dele tem esse tom de prata, né, que não é um cinza. Vocês conseguem perceber que o Rhinox, a maioria da sua pintura aqui é um cinza, né? Mas aqui nas ombreiras eles deixaram esse prata aqui, bem chamativo, né, bem tom de alumínio, que ficou bem legal mesmo. Sinceramente, achei bem legal. E o símbolo dos Maximals está aqui no seu peito, bem característico aqui. E também, outro detalhe muito interessante, né, foi o tórax aqui do Rhinox, onde eles têm esse detalhe meio que de destruído aqui, ó. Vocês conseguem perceber que a figura já passou por poucas e boas, né? Olha só que bacana, tá? Então, sinceramente, em molde em si, nota 10 pra esse Rhinox. O que eu não posso dizer que é nota 10, eu acho que é a questão da pintura, tá, gente? Sinceramente, pra quem gosta de uma figura bem detalhada em questão de pintura, eu acho que esse Rhinox, ele peca um pouco, tá? Não acho que peca 100%, eu já vi figuras da Studio Series com muito menos pintura. Mas, sinceramente, eu acho que faltou um pouco de pintura em alguns cantos. Eu gosto desse tom de marrom, né, que eles tentam deixar meio como se fosse um bronze. Tipo, um ferrugem, sabe? Que ficou legal. Sinceramente, eu gosto desse tom de ferrugem aqui no peito. Esse tom de ferrugem aqui na parte do tórax aqui também. No antebraço, né, no bíceps aqui do personagem. Ficou bem legal. Sinceramente, eu acho que ficou bem legal mesmo. E ficaria, né, ficaria estranho, acho que, todo cinza. Então, esse tom de marrom dá um detalhe a mais pra figura. Mas, no geral, pessoas, eu acho que a pintura dele não é um grande problema, tá? Eu acho que ele fica muito bonito com os demais Maximals da coleção. Então, vocês vão ver isso já, já, inclusive, tá? O Rhinox, em live action, tá, gente? Teve um acessório só. Que, infelizmente, não foram aquelas metralhadoras que ele tinha lá no seriado animado. Mas, aqui, nós temos esse novo acessório do Rhinox, que é esse, sei lá, esse martelo aqui com essas pontas. Que, cara, sinceramente, eu gostei, tá? Eu acho que ficou legal, já que o personagem, no filme, ele tem muito mais uma pegada de brutamonte do que um cientista. Então, aqui, nós temos esse martelão aqui com essas pontas que não são afiadas, tá? Você não tem nenhum perigo de, sei lá, se espetar aqui ou algo do tipo. Então, aqui, nós temos esse machadão que, cara, ficou muito legal mesmo, né? Eu vou ficar repetindo o machado, mas eu sei que é martelo, tá? Mas, enfim, ficou muito legal, cara. Ficou, sinceramente, um acessório bem bacana pra esse Rhinox. Que já é um personagem robusto e com esse acessório fica muito mais robusto ainda. E se você não quiser deixar o acessório na mão do Rhinox, é bem simples, tá? Aqui você pega o acessório dele, coloca esse... faz essa rotação aqui pra cima. E aqui tem esse pino onde nós encaixamos aqui nas costas do Rhinox. E aí você tem o Rhinox aqui sem o acessório aqui pra você, sei lá, deixar ele assim só na coleção, né? Tem gente que prefere. Eu, honestamente, vou deixar o meu Rhinox com esse martelão que ficou bem maneiro mesmo. Vocês estão vendo as especificações de altura aqui do Rhinox na tela, tá? E junto com isso nós vamos trazer as comparações. Então, bora trazer a galera aqui porque é bastante gente mesmo. Vou começar aqui com o Bumblebee, tá? O número 100 da coleção Studio Series também, do filme Despertar Bratas Feras. Ele quer um deluxe, né? E a gente percebe aqui que o Rhinox, cara, olha a diferença de tamanho. Eu adoro quando a Studio Series tenta seguir uma escala legal. E, sinceramente, eu acho que esse Bumblebee e o Rhinox ficaram muito bem juntos. Trazer uma personagem menor ainda do que o Bumblebee, certo? Que é a Arce Corey Class. Ela que vai fazer mais sentido, né? Vai ser mais legal a gente ver quando o Rhinox já estiver transformado no seu modo máximo. Mas é legal ver aqui, né? A questão do Corey Class comparado a um Voyager, né? A gente percebe aqui que realmente a Arce fica bem pequenininha comparado ao Rhinox. Trazer, claro, né? O líder dos Autobots Optimus Prime na sua versão número 102 da coleção Studio Series. Ele que é uma figura excelente pra você ter na sua coleção. Você que gostou do Optimus do filme. E, sinceramente, cara, que figura que ficou legal, né? Ao lado do Rhinox. E a gente percebe aqui que a escala, né? No filme a gente não vê muito bem os dois um do lado do outro. Mas, aparentemente, o Optimus é maior do que o Rhinox. Olha só que loucura. E aqui eu aproveitei pra trazer quase toda a galera ali dos vilões do filme Transformers do Despertar das Feras. Nighty Bird, Battletrap, Freezer e o Scourge, né? Olha só que legal. A Nighty Bird, que é um Deluxe. O Battletrap, que é um Voyager. O Scourge, que é um Leader Class. E aqui nós temos o Freezer, que é um Corey Class. Bem legal. Gostei da escala aqui no geral, né? Eu acho que ele cumpre muito bem o seu papel de, tipo, você ver, você percebe qual que é uma escala menor ou uma escala maior. Já que eu tanto citei o Rhinox da sua versão Beast Wars, é claro que eu tinha que trazer aqui a minha versão Kingdom, né? Do personagem, que é o que é o mais próximo que eu tenho da sua versão lá da série animada, certo? E olha só que legal que fica, cara. Como eu disse pra vocês, é uma bela homenagem, eu diria. É, a gente consegue perceber que são o mesmo personagem, mas só que de universos diferentes, né? Nós temos aqui uma versão do Rhinox muito mais guerreiro, né? Muito mais lendário, assim. E nós temos aqui a versão de Beast Wars, praticamente, aí, que é bem característica mesmo. Mas bem legal. Gosto das referências que nós temos ao longo do corpo aqui de cada um dos personagens. E é isso. E aqui está os Maximals da linha Studio Series, né? Por enquanto, nós só temos a Air Racer, Rhinox e Sheetor. O Primal já está anunciado e, provavelmente, em dezembro aí deve já começar a ser comercializado. E aí, em dezembro, nós vemos se nós teremos review do Primal aqui no canal ou não. Mas, por enquanto, esses são os Maximals da linha Studio Series. Mas, bora trazer outros Primals aqui que eu tenho aqui, porque, cara, nós temos que, pelo menos, completar essa linha. Bom, começar com o Primal da linha Manline, diretamente, de Transformers do Despertar das Feras. E aqui nós temos o elenco completo dos Maximals que aparecem ali, pelo menos o principal, né? Sem citar o Applink. Mas aqui nós temos os quatro, né? O quarteto ali que aparece em Transformers do Despertar das Feras. E, sinceramente, cara, que legal que fica esses quatro juntos. Mas, eu acho que tem um Primal que fica melhor do que esse Primal que vocês estão. Bom, pessoas, isso vai muito de opinião. Claro, fato. Mas, eu acho o Primal Yolopark perfeito, assim, em escala com a questão dos Maximals, né? Por quê? Porque eu gosto quando o líder, ele é maior do que os outros ao seu redor, sabe? E eu gosto disso. Eu gosto quando o Optimus, ele é maior do que todos os seus Autobots. Eu gosto quando o Megatron, ele é maior do que todos os outros Decepticons, né? E, cara, o Primal, assim, eu acho muito perfeito. Então, claro, né? A escala não está perfeita com a do filme. Se eu não me engano, o Primal Studio Series tem... Ele é um pouquinho maior do que o Rhinox. Ou eu acho que chega a ser quase do mesmo tamanho. Mas aqui, o Yolopark, pra você que não... Enfim, não quer pagar o preço do Leader Class, que realmente é bem salgado. O Yolopark é um bom meio de escape pra você ter um Primal bem bacana pra deixar ao lado dos Maximals. Então, pessoas partiam mostrar as articulações do Rhinox. Bom, o meu Rhinox veio com a Red Sculpt muito sólida, tá? Tipo assim, a gente... É difícil você fazer uma rotação aqui na Red Sculpt dele. Porque ficou realmente bem firme aqui a articulação. Então, sinceramente, eu não vou forçar nem nada do tipo. Mas nós temos a articulação de sim e não também, vocês viram ali. Enfim, né? A ombreira dele tem essa rotação pra gente poder ter essa articulação aqui no braço dele, tá? Junto com isso, nós temos rotação antes do seu cotovelo. E nós temos um cotovelo aqui de 90 graus, né? Cravado aqui, bem interessante. Junto com isso, nós temos a rotação na mão. Que isso também é bem legal, né? O molde não vem com a mão. Infelizmente, a mão não vem com a articulação nos dedos. Mas, ok, né? A gente aceita. O seu quadril tem rotação, tá? Nós temos aqui a cauda do rinoceronte, mas isso não atrapalha muito. É só você colocá-la um pouquinho pra trás. E nós temos aqui uma rotação bem bacana aqui nas pernas dele, tá? Nós temos uma articulação no saiote dele. Então, isso permite que você tenha uma articulação legal aqui na perna pra cima, como vocês conseguem ver. Nós temos uma rotação aqui na coxa. Nós temos uma articulação bem bacana no seu joelho. Até tanto por conta da transformação. Depois a gente vai dar uma olhada nisso. E nós temos também uma articulação legal no pé, tá? Nós temos aqui a articulação pra baixo. E nós temos aquela articulação extrema, onde você consegue deixar ele em várias poses. Enfim, é um personagem bastante articulado no meu ponto de vista. Bom, gente. Agora chegou a hora de maximizar o personagem Rhinox. E, gente, sinceramente é bem simples. Vocês vão dar uma olhada aqui na transformação e bora lá. Primeiramente, vocês viram, né? Eu dei uma afastada um pouco aqui nos seus braços. Porque nós vamos mexer no abdômen do personagem. Nós vamos pegar aqui, ó. Bem o vão aqui do abdômen dele. Nós vamos puxar aqui as peças pros lados. Desse jeito aqui. Com isso, nós podemos pegar o tórax aqui do personagem Rhinox. E desencaixar toda aqui essa estrutura. Colocando ela aqui pra frente. Por quê? Porque aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem vãos, certo? Tem esses vãozinhos aqui onde eu estou apontando o dedo. Que vai encaixar perfeitamente a peça aqui do seu abdômen. Deixando ela assim, desse jeito. Com isso tudo, eu pego aqui o tórax do Rhinox. E faço essa rotação aqui. Porque vocês conseguem perceber que tem um pino aqui onde eu estou apontando o dedo. Que vai encaixar nesse vão aqui. Então, olha só. Ficou tudo certinho, bem encaixado no seu devido local. Com isso, nós deixamos o Rhinox assim, desse jeito. E agora, também é bem simples. Nós vamos mexer um pouco aqui no seu braço. Aqui, nós vamos fazer uma rotação desse jeito. Tá? Uns 90 graus, eu acho. Não sei. Ou 180 graus. E agora, nós puxamos, nós desencaixamos aqui, ó. Essa peça do antebraço. Nós vamos fazer uma rotação. E substituir a mão dele pela mão do rinoceronte. E aí, com isso, eu já posso pegar aqui o braço dele e fazer essa rotação. E deixar aqui tudo certinho, já alinhado aqui. Pro braço do personagem do rinoceronte Rhinox. Então, é bem simples, né? Nós vamos fazer a mesma articulação do outro lado. Rotacionamos a mão toda. Colocamos aqui. Encaixamos. E colocamos aqui bem bonitinho. E aqui está. Tá? Feito tudo isso, gente. Agora, é bem simples. Nós vamos pegar aqui as costas do personagem. Nós vamos pegar essa peça aqui. E desencaixar ela das costas dele aqui, desse jeito. Porque aqui, nessa parte onde tem esses chifres aqui. Nós vamos puxar ela toda pra fora. E voilá, aqui está a cabeça do rinoceronte guardada aqui no seu peito. É bem simples. Nós vamos puxar ela pra fora, desse jeito aqui. Nós pegamos as pontas aqui, certo? E vamos colocar elas pra dentro, desse jeito. E agora, é bem simples. Nós pegamos aqui o pescoço do Rhinox e colocamos ele pra frente, desse jeito aqui. E aqui, nessa parte superior do rinoceronte, nós puxamos essa peça toda. Porque aqui vai liberar o chifre do rinoceronte. Nós colocamos ele pra cima. E encaixamos tudo bonitinho aqui, desse jeito. Tá? Aí, agora é o seguinte, tá, pessoas? Depois de pegar aqui a Redscope do rinoceronte e ajeitar os braços e tudo mais. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar o braço dele pra baixo. Tá? Vocês vão ver que vai ter um encaixe aqui, certinho. E nós vamos colocar a pata do rinoceronte um pouco pra frente, desse jeito. Tá? Deixando ela assim. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Deixamos ela um pouquinho pra frente. Olha só. E alinhamos tudo bonitinho, né? O que faltou alinhar a gente de direita aqui, ó. Bonitinho, desse jeito. E agora, né? Nós vamos vir aqui com essa parte toda aqui, certo? Que ficava nas costas dele. Nós encaixamos ela de novo aqui atrás. E o pescoço do Rhinox a gente vai utilizar, né? Pra tampar a Redscope do personagem. E aqui está toda a frente do rinoceronte já montado. Agora nós vamos mexer aqui na parte de trás, que é bem simples também. Tá? Nós vamos pegar aqui o saio dele e encaixar nessa posição. E agora, nós vamos abaixar aqui as pernas dele, tá? Desse jeito aqui. Assim, alinhando o personagem, tá? Você pode utilizar uma estrutura só desse jeito aqui pra gente ter uma certa noção. E agora é bem simples. Toda essa parte inferior aqui do personagem nós vamos encaixar aqui. E vão ter encaixes aqui na perna, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Aqui, olha só. Encaixou aqui. E encaixou também do outro lado. Você verifica o que faltou aqui de encaixe aqui na parte inferior das pernas. E voa lá. Aqui está o Rhinox no seu modo rinoceronte. E pessoas, aqui está o Rhinox transformado na sua forma rinoceronte. E sinceramente, gente. Eu estava muito ansioso pra ver como que ia ficar esse rinoceronte do Rhinox, tá? Porque tinha todos aqueles medos que eu tinha em relação a essa versão do personagem. Porque nós já temos uma versão do personagem que eu acabei de mostrar pra vocês. Que é o Rhinox da versão de Beast Wars. Ele é bem diferente do que o rinoceronte que nós temos na linha Kingdom. Porque ele tem essa parte aqui, essa casca aqui na parte das costas. Ele tem uma parte da barriga aqui um pouquinho mais pra baixo. Então, tudo isso eu pensava que não ia ficar legal no molde daquele Rhinox que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, eu queria muito que a Studio Series fizesse o molde novo. E dito e feito, aqui está uma versão nova do Rhinox, certo? E cara, eu adorei essa versão dele, tá? Claro que tem alguns problemas. Eu acho que o maior problema está na parte das pernas, tá? Porque aqui a gente consegue perceber bem que dá pra ver, né? Que a perna do robô dobrada aqui e tal. O Cheater, ele consegue esconder um pouquinho melhor nessa situação. Se você for ver ele assim, ele não tem buracos, né? Mas só que se você for olhar ali aqui de baixo, nós temos um tremendo de um buraco aqui. Cabe o meu dedão um pouquinho mais. Cabe, eu acho, que um outro dedo ali. Então, é realmente, né? Tipo, isso daqui deve incomodar alguém. Mas, sinceramente, já que o personagem fica sempre assim, eu acho que não tem muito o que reclamar. Tá? E cara, vamos dar um zoom nele. Porque eu acho que o melhor desse Rhinox é a questão de detalhe quando se trata de escultura. Primeiramente, olha essa head sculpt do rinoceronte, como ficou incrível, tá? Eu, sinceramente, achei muito bonito. Nós temos aqui o olho dele pintado de verde ali. A boca dele ficou bem pequenininha, né? Nós vemos ali no trailer e no próprio filme que ele tem um, né? Ele tem todo um reator ali dentro da boca dele. Mas aqui ficou bem pequitinha. Honestamente, tá? Não me incomoda tanto. Eu acho que esse rinoceronte ficou bem legal. Ficou bem o que foi o Rhinox no filme, né? Bem amedrontadorzinho, assim. E aqui a gente consegue perceber bem, ó. Que até mesmo no modo rinoceronte nós temos esse detalhe de textura meio escamosa, né? Enfim, por todo o personagem. Aqui, ó, a gente percebe que as ombreiras ficam bem legais. E a articulação do rinoceronte aqui fica bem legal, né? Já que os braços dele aqui, ó. A gente consegue deixar ele meio como se estivesse irritado assim, ó. Olha só. Meio como se fosse numa pose de, tipo, sei lá, preparando pra dar uma investida em alguém, né? Já que, enfim, ele deve utilizar esse chifre aqui pra muita coisa. Então ficou bem interessante mesmo, tá? E ele tem vários pontos, né? De tipo, chifres. Olha só. Nós temos aqui umas guampinhas aqui. No próprio personagem ele tinha duas guampas na parte do trapézio dele ali, mais ou menos. Tá? Mas no geral, gente, eu acho que o Rhinox ficou bem interessante mesmo. Ele tem mais articulação do que o Cheetor, né? Pelo menos aqui nós conseguimos mexer bem aqui as pernas dele aqui, ó. Pra trás, pra frente. Nós temos aquela questão dos pés dele ter articulação extrema. O braço dele aqui também tem uma articulação, ó. Que é um pouco limitada, mas enfim, ela abre bastante pros lados. Já que, né? Aqui se trata do braço dele dobrado. Então nós temos uma articulação legal pros lados. Mas em relação a tudo isso, eu acho que ele tem articulação bastante. Tipo, não é que nem o Cheetor que parece mais uma estátua quando tá transformado no seu modo Cheetah, né? O seu pescoço aqui vai pra frente, vai pra baixo. Infelizmente nós não temos a rotação pros lados, tá? Nós não conseguimos virar a cabeça dele pro lado e pro outro. Nem fazer a rotação, né? Assim que nem o Cheetor faz. Mas, enfim, tá? Vou trazer a galera aqui pros comparativos pra gente ter uma ideia de como que fica esse rinoceronte ao lado de mundo. Vou começar trazendo os Autobots. Então vou começar aqui com o Bumblebee. Olha só que legal que fica o Camaro ao lado do Rhinox. A gente percebe que o Rhinox é bem maior do que o Camaro. E fica legal, cara. Honestamente, eu acho que fica uma escala bem bonitinha mesmo. Prazer o líder dos Autobots, Optimus Prime, né? Ele que, enfim, ficou maior no seu modo robô. Mas olha só que curioso, né? Quando a gente transforma no modo alternativo, eles parecem que encolhem. Então, tipo, a gente percebe que o Optimus parece... Ele é menor no seu modo alternativo aqui. Bem menor do que o Rhinox. Mas fica bem bonito ao lado aqui do personagem. Esse aqui eu só trouxe por conta que é um Leader Class. Eu queria ver como que ficaria, né? Essa questão de escala. E aqui está o personagem Scourge, né? O vilão do filme Transformers, o Despertar das Feras. Então aqui está, né? Nós temos aqui o personagem. Cara, honestamente, tá uma escala bacana, sabe? Eu gosto do caminhão do Scourge, que é um caminhão bem imponente, né? Um caminhão bem abrutalhado. Eu acho que ficou realmente bem legal aqui um do lado do outro. E eu acho que com esse take aqui fica perfeito pra mim finalizar o vídeo, cara. Sinceramente, eu amei o Rhinox, tá? Eu acho que realmente é um dos melhores Studios Series da linha Rise of the Beasts. Eu diria até... Posso estar um pouco emocionado, mas eu acho que ele entra ali no top 1 ou top 2, tá? Tenho que ver aí qual que seria o melhor Studio Series da linha Rise of the Beasts. Mas, por enquanto, esse Rhinox me surpreendeu muito e eu achei muito bonito mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado da revisão. Se você gostou, clica no like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. O canal Reviews Transformers vai ter muito mais revisões. E também notícias, curiosidades, histórias. Tudo envolvendo o universo de Transformers. Então, eu recomendo você não perder esse tipo de conteúdo. Porque vai ser bem interessante aí você ficar alienado aí por tudo que envolve Transformers. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até mais. Falou, galera. Tchau!